Perdida. Um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Autora Karina Risse. Capítulo 33. Ian abriu e fechou a boca várias vezes, quase como um peixe, mas absolutamente nada saiu de seus lábios. Ele pegou a taça de vinho da minha mão e a esvaziou. Esperei nervosa para que ele pudesse assimilar o que eu havia dito. Ele tornou a encher a taça e a esvaziá-la. Não disse uma única palavra. Tirei minhas luvas e comecei a retorcê-las freneticamente. Depois de alguns minutos a impaciência me venceu. Você ouviu o que eu disse? Perguntei. Ian piscou e depois sacudiu a cabeça. É, eu acho que sim. Resmungou muito confuso. Melhor contar tudo de uma vez. Vou te explicar tudo. Preste atenção, é tudo muito maluco. Alertei. Ele apenas assentiu. Como eu te disse, eu vivia no ano de 2010 até sábado passado. Tudo isso aconteceu porque na sexta passada eu saí com a Nina e o Rafa. Fomos num barzinho que a gente curte. Foi lá que a Nina me contou que iria convidar o Rafa para morar com ela. E é claro que comemoramos a notícia. Só que acabei comemorando um pouco demais, exagerando na bebida. Depois de tanto chope, precisei usar o banheiro e meu celular caiu por acidente dentro da privada. Claro que eu não podia enfiar a mão lá dentro para pegar. Estava todo pifado de todo jeito. Já era. Então no sábado saí cedo para comprar um novo. Eu estranhei que não tivesse mais ninguém dentro da loja e achei a vendedora que me atendeu muito esquisita. Ela meio que me convenceu a comprar este celular estranho, sem me dar outras opções. Eu devia ter desconfiado. O aparelho está lá no quarto. Posso te mostrar se quiser. Acrescentei. Ian apenas me olhava. Os olhos insondáveis. Só depois que saí da loja, percebi que o aparelho não funcionava. Eu já estava voltando para pegar meu dinheiro de volta quando ele finalmente ligou. Daí apareceu uma luz tipo... Tipo, muito forte. Não consegui ver mais nada. E quando o clarão desapareceu, eu estava aqui. Daí você apareceu e me encontrou. Eu estava meio sem ar quando terminei. O rosto de Ian estava impassível. Entendeu agora? Ele sacudiu a cabeça negando. O que você não entendeu? Perguntei desesperada. Acho que quase tudo. Celular? Ah, desculpa Ian. Esqueci que você não conhece algumas coisas. Celular é um telefone que pode ser levado para todo lugar. Os olhos grudados em mim não compreenderam minha brilhante explicação. Você sabe o que é um telefone, não sabe? Ian sacudiu a cabeça novamente. Respirei fundo. Ele devia estar tão confuso quanto eu logo que cheguei ali. Telefone é um aparelho que tem um fone que você coloca na orelha e consegue falar com pessoas de lugares distantes. Ou de perto, se quiser. Permite falar com pessoas que não estão presentes. Pessoas vivas, quero dizer. Não vozes do além, essas coisas. Difícil de explicar. Acho que é melhor eu te mostrar o meu. Só que o problema é que ele não funciona como um celular comum. Foi ele que me mandou para cá. Tipo uma máquina do tempo. Máquina do tempo. Ele disse devagar. Sim. Seus olhos opacos não permitiram que eu lesse nada neles. Segui em frente assim mesmo. A tal vendedora me ligou logo depois que você saiu do quarto naquele dia em que me encontrou. Nem me pergunte como foi que ele captou o sinal. Deve ser coisa dela. Sinistro. Mas ela me disse que eu só voltaria para casa depois de cumprir uma jornada. Que eu acho que descobri qual é apenas ontem. Só que se for o que eu acho que é Ian, não faz sentido algum. Porque se Ian era a jornada, se eu tinha realmente que encontrá-lo, como poderia deixá-lo se eu o amava tanto? E ela também disse que eu não estava nessa sozinha. Vez ou outra ela me mandou uma mensagem, tipo um bilhete, uma carta, através do celular. A última dizia que completei mais uma etapa e deveria estar preparada. Daí eu pensei que talvez o Santiago. Mas ele sacudia a cabeça, confusa. Então, quem, meu Deus? Quem era a tal pessoa? Onde ela estava? Entendeu agora? Perguntei, angustiada. Não sei bem. Você bateu a cabeça ou coisa assim? Quando você não acredita em mim? Minha voz subiu vários decibéis. Você tem que acreditar em mim. Não estou mentindo. Eu juro, Ian. Eu sei que é difícil acreditar em tanta maluquice. Mas eu juro que é tudo verdade. Ele segurou meu rosto com as duas mãos e beijou minha testa. Claro que acredito, Sofia. Claro que acredito. Era bom. Porque se ele, que me conhecia mais que qualquer um ali, e em meu século também, nem mesmo Nina me reconheceria agora. Não acreditasse no que eu dizia, não me sobraria nada. Estaria sozinha, perdida. Sem saber como voltar e provavelmente na rua. Ian não permitiria que Elisa convivesse com uma maluca. Acalme-se, por favor. Pediu ele. Sua voz estava retorcida, com uma emoção nova. Você precisa acreditar em mim, Ian. Não estou mentindo, nem inventando nada, eu juro. Eu disse, me agarrando à sua camisa. Eu sei, amor. Ele segurou minhas mãos geladas. Mas, pela primeira vez, as suas estavam tão frias quanto as minhas. Tudo ficará bem. Olhei dentro de seus olhos, procurando confirmação, mas ainda estavam opacos. Não me diziam nada. Um arrepio subiu por minha espinha. Um daqueles que não eram nada agradáveis. Ouça-me. Vou até a sala, avisar Elisa que estamos aqui. Ela pode nos procurar e ficará preocupada se não nos encontrar. Voltarei logo, está bem? Então você poderá me contar tudo com mais calma. Não gostei do tom de sua voz. Mas, parecia pena. Está bem. Concordei fracamente. Eu ainda tremi um pouco. Vou te esperar aqui. E depois de beijar minha testa mais uma vez e me olhar daquela forma estranha de novo, ele deixou a sala. Fiquei ali, tentando me acalmar. Senti um imenso alívio por ter contado a verdade a Ian. Senti-me muito mais leve por não esconder dele o meu grande segredo. Agora que ele conhecia a história, talvez me ajudasse a encontrar a tal pessoa. Ou talvez não procurássemos ninguém. Talvez, se eu enterrasse o celular em algum lugar, talvez não captasse mais o sinal mágico e eu estaria livre. Talvez eu pudesse ficar ali. Eu poderia morar com o Ian e ajudar na administração dos cavalos. Ou até mesmo ajudar Gomes a lustrar talheres. Não importava. Poderia cuidar de Elisa até que fosse adulta. Sentiria falta de muitas coisas, claro. Meu banheiro, ou qualquer banheiro. O computador, a cafeteira, os enlatados, a pizza, as lanchonetes, bebidas geladas. Até do emprego. E sentiria falta de Nina. Muita falta. Mas ela estava com o Rafa. Iriam morar juntos. Ela seria feliz. Se ao menos eu pudesse avisá-la que estava bem e feliz. E quanto ao resto, eu sobreviveria. Quem precisava de cafeteira ou micro-ondas quando se tinha uma madalena? Quem precisava de enlatados quando se tinha legumes frescos todos os dias? Quem precisava de TV quando se tinha Ian para conversar? Quem precisava viver uma vida solitária quando tinha a chance de viver uma vida plena e feliz ao lado do homem que amava? Eu sobreviveria. Sim, eu sobreviveria. Sem tudo aquilo. Só não poderia suportar viver sem Ian. Esperei por ele por muito tempo, ansiosa para contar minha súbita descoberta. Mas ele não voltava e minha paciência diminuía. Fiquei meio cismada com a expressão de seu rosto quando deixou a sala. De algum modo, ele parecia assustado de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Nem quando caiu do cavalo, nem mesmo quando Santiago me atacou. Depois de mais de meia hora esperando, eu desisti e resolvi procurar por ele, para saber se mais alguma coisa havia acontecido naquela noite desastrosa. Não fui muito longe, porém. Apenas até o escritório. Eu pretendia ir até o salão, ao baile, mas quando passei pelo escritório, vi a porta entreaberta e ouvi a voz de Ian lá dentro. Me detive. Então, não há outra forma? Seu tom desesperado fez meu coração bater mais rápido. O que era agora? Não, Sr. Clark, sinto muito. Mas não há outra forma. Espiei pela abertura e vi o médico em pé em frente à mesa. Ian estava sentado no sofá de couro escuro, os cotovelos sobre os joelhos, a cabeça afundada entre as mãos. Pode ser apenas uma crise, um surto. É normal acontecer isso depois de uma situação traumática. E pelo que me contou, creio que seja este o caso. Sei que a estima muito, mas se interná-la agora, antes que piore, talvez dentro de alguns meses ela possa recuperar a sanidade. Levei pouco tempo para entender o diálogo dos dois. Um milésimo de segundo apenas. O médico queria internar alguém em crise. Alguém que aparentemente tinha surtado. E Ian estava desolado com a descoberta. Senti que meu coração fora arrancado do peito. — Você mentiu — eu disse, escancarando a porta. Ian se levantou assustado com minha entrada tempestuosa. — Você mentiu para mim. Lágrimas encheram meus olhos. Uma dor profunda e lacinante dilacerava o local em que deveria estar meu coração. — Sofia, acalme-se, por favor. Eu não menti. Apenas escute o que doutor Almeida tem a lhe dizer — pediu, com as mãos espalmadas em súplica, o rosto transformado pela dor. Não me comovi. Sua dor não era maior que a minha. Eu não tinha mais ninguém. Ninguém que acreditasse em mim. Ninguém é quem pedia ajuda. Ninguém. — Senhorita Sofia, o senhor Clark me contou o que lhe aconteceu esta noite. Talvez você apenas precise descansar um pouco, minha jovem. Conheço um lugar muito discreto onde você vai me jogar num manicômio — gritei para Ian. As lágrimas turvavam minha visão. Eu respirava com dificuldade. A dor aumentava segundo a segundo. — Não é isso. Apenas ouça o que o doutor Almeida tem a lhe dizer. Ele se aproximou, os olhos cheios de piedade, as mãos ainda abertas com as palmas para a frente. — Desarmado — diziam. Assim como disseram a Storm no dia anterior. E, logo em seguida, viria o bote. — Não toque em mim — berrei, me afastando dele. — Sofia. — Amor, você precisa... — Calha a boca, Ian. Eu berrava descontroladamente. Não me ajudava muito, contudo. Me descontrolar daquela maneira quando já suspeitavam de minha sanidade, mas não pude conter a raiva. Só cali a boca. Eu me enganei com você. Como eu pude ser tão idiota? Eu sabia que daria nisso. Sempre soube que isso aconteceria. Minha única certeza — um coração destroçado no final de tudo. — Pensei que você me amasse de verdade. Pensei que ia acreditar-se em mim. — Mas eu a amo. — Ama nada. Se me amasse, confiaria em mim. Você nem ao menos se deu ao trabalho de investigar a minha história. deduziu que eu estava louca e rapidinho arrumou alguém pra te ajudar a se livrar de mim. — Não é nada disso. Você está... Como eu pude cair nessa? Esse tempo todo, você só queria me levar pra cama. Como fui burra. Pensar que você pudesse me amar. Claro que nunca amaria alguém como eu. Alguém que não sabe se comportar como as outras garotas. que nem ao menos consegue se expressar de forma clara. Alguém ousada. — Eu te odeio, Ian. Odeio. — Está enganada. Você não está entendendo. Ouça-me. Ele implorou. — Não. Berrei e corri para o meu quarto. Ouvi-o me chamar no corredor e depois me seguir apressado. Mas consegui chegar a tempo de passar a chave e a trava de madeira na porta. Ele não entraria tão rápido dessa vez. Olhei em volta e juntei minhas coisas. Enfiei tudo que era meu na bolsa. — Sofia, perdoe-me. Eu estou confuso. Implorou com a voz abafada, cheia de angústia. — Abra, por favor. Vamos conversar. Não vou deixar aqui a Levin. A parte alguma. Eu prometo. Da mesma forma que prometeu que acreditava em mim. Abri a janela, ainda mais alta do que eu esperava. As batidas na porta ficaram mais fortes. — Sofia, abra, por favor. A urgência em seu tom me fez crer que, mesmo com a trava, ele entraria naquele quarto. E não levaria muito tempo. Pulei a janela sem hesitar. A urgência em seu tom me fez crer que, mesmo com a trava, ele entraria naquele quarto. A urgência em seu tom me fez crer que, mesmo com a trava, ele entraria naquele quarto. A urgência em seu tom me fez crer que, mesmo com a trava, ele entraria naquele quarto.